Como vai? Espero que vocês estejam bem. Hoje chegou as lendárias keycaps que eu encomendei através da AliExpress porque eu tava muito louco, cara, pra personalizar o Mechanic K500, tá? Ele tem essas cores aqui, não vieram keycaps extras, só vieram suíces extras, tá? E, cara, como eu não gosto muito de continuar sempre o mesmo padrão de cores, eu escolhi comprar mais keycaps que custaram até mais barato que um teclado mecânico. Vieram nessa caixa aqui do tamanho de um teclado mecânico mesmo. Vocês conseguem ouvir o barulhinho, hein? Vieram as teclas aqui e eu tava muito ansioso, cara. Eu consegui pegar elas ontem, chegar exatamente ontem, tá? Lá nos correios eu tive que ir lá pegar porque deu um problema que eu não consegui entregar aqui. E, cara, eu espero que as cores combinem bem com o Mechanic K500, tá? Então, bora pro vídeo. Vou tá fazendo um unboxing aqui junto com vocês. E pegar a faquinha aqui. Barla. 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 Cara, eu gostei muito, tá? Tá muito bonito Bem mais bonito que gostei E vem muitas teclas Vou botar a caixa aqui do lado Não vem nada dentro da caixa, tá? Vem isso mesmo, a caixa vazia Tá aqui do ladinho Não vem informando praticamente a marca Mas eu vou pesquisar a marca pra estar colocando aqui Tanto na descrição, tá? E lembrando, não vou esquecer de colocar o link na descrição Pra vocês podem estar comprando Como eu falei, não sei se eu cheguei a falar Custou menos que 60 reais Custou em 50 e pouco Pagando com frete e o imposto Custou um pouquinho mais lá, com 60 e pouco, tá? Olha o que tá deixando aqui Tanto o valor como o link Cara, ó Muito bonito Vem esse olhinho aqui do faraó Me lembra muito do Yu-Gi-Oh, cara Se eu não me engano Lá na descrição Tava escrito Caps E vem duas teclas do Yu-Gi-Oh Olha só A tecla dos olhos do faraó Digito Vem essas asinhas aqui Vem tipo, cara Um diamante Uma nave espacial Que é isso Isso aqui E um foguete Bem bonito Cara, bem bonito, tá? Eu acho que tem mais teclas embaixo aqui Vamos ver como é que eu vou abrir aqui Cuidado pra não cair É muito ruim fazer isso com a mão, cara Tá aqui do lado Acho que um lado já abre Deixa eu ver aqui Ah, foi Olha só Cara, a qualidade É absurda Olha só São teclas em PBT Como eu falei com vocês, tá? Muito bonito, cara Muito resistente Vou pegar o Removedor de keycap aqui Pra tá Removendo o keycap aqui do teclado Machining K500, cara E olha só isso aqui A grossura, cara É muito mais Não sei se vocês conseguem ver É um pouco mais grosso E mais duro Do que o A tecla do Mechanic K500 Isso aqui é bem legalzinho Olha só Como é que é embaixo Deixa eu jogar o J aqui Deixa eu botar essa tecla aqui de volta Vou pegar o J Só pra vocês verem Como é que é, cara Olha só o J Como é que é A diferença Cara Eu gostei bastante É bem mais grosso, cara O plástico é muito mais Mais duro Do que o desse aqui Vou tirar o keycap desse teclado aqui Do Mechanic K500 Eu espero que caiba aqui, cara Encaixe tudo certinho Não dê problema, tá? E eu vou tirar todas as keycaps Na ordem Deixar tudo na ordem E pra estar colocando essas keycaps aqui Do Eu acabei de adquirir Da Aliexpress, tá? Pessoal Antes de colocar As keycaps No Mechanic K500 O que eu tava mostrando pra vocês É... Cara As keycaps aumentaram, tá? Eu vi o valor aqui Que eu paguei Eu paguei 55,49 Em todas essas keycaps Que estão aqui Tá? Em todas elas São as mesmas keycaps E tá falando ali Que são o Revelação Rocket Keycaps 121 Chaves É... XDA Altura PBT Entendeu? Sublimação material E tal Vou deixar o link na descrição Sem... Não vou esquecer, tá? É... Mais de mil vendas É... 4,7 Em avaliação É... Cara Eu gostei bastante Da aparência Eu espero que se encaixe bem No teclado Mechanic K500, tá? E o preço aumentou Principalmente por causa Da remessa conforme Que aumentou O valor da remessa conforme Aumentou E com certeza O preço de muitas coisas Na Lexus Press Aumentou também Entendeu? Mas com o... Cara Com o... Pagando o imposto Também eu paguei Em 50 e pouco Junto com o imposto Eu acabei pagando Em 60 e pouco também Praticamente No anúncio Tava 50 e pouco Já é 55 e 49 E junto com o imposto Eu caí pagando em 60 e pouco Então como aqui Tá assim 106 e 44 Com certeza eu vou aumentar Um pouquinho mais lá Pra você apagar Essas keycaps Em 70 e poucos reais Pessoal Agora eu vou remover As teclas do Mechanic K500, tá? E vou Colocar as teclas Rocket Que eu adquiri Através da AliExpress E como eu não sei De cabeça A ordem das teclas Assim que eu remover As teclas daqui Eu vou colocar Na ordem certinha Que está aqui, entendeu? E vou colocando Uma Colocando outra Assim pra Não me perder, entendeu? Eu recomendo vocês fazerem o mesmo Então eu vou tá pegando Um removidor de keycaps E vamos começar agora O que acontece? Eu vou remover Do F1 Eu removi do F1 Até o F12 Pra ser mais fácil Mais rápido, tá? Eu vou colocando as teclas aqui E assim que eu colocar aqui Ficar o espaço vazio aqui Eu vou colocando As teclas do Mechanic K500 Pra lá Olha só como é que está ficando, pessoal Eu recomendo muito Cara É Vocês Irem removendo de fileira Em fileira Que fica muito mais fácil, tá? Agora eu vou colocar As teclas que faltam aqui Algumas teclas Que não estão aqui, cara Que não estão, na verdade Nesse lado de cá Estão aqui, tá? E de preferência Você não precisa colocar De acordo com a ordem certinha Essas teclas mais personalizadas Com o foguete Um desenhozinho Você pode substituir pelo ESC Você pode colocar no lugar do ESC Ou no lugar do DEL, tá? E que é a sua preferência Galera Finalmente Está aqui O novo Mechanic K500 E, cara Essas teclas deixaram o teclado Mais pesado, tá? E Olha só como é que ficou A lateral dele O diferencial de antes Para depois, tá? Algumas teclas, cara Elas não Ficaram tão Retinhas Para cima, tá? Porque Como por causa do teclado Que tem uma inclinação Já de fábrica As teclas ficaram um pouco Curvadas, né? Um pouco inclinadas Mas, cara De frente Não dá para perceber muito E ficou muito bonito, tá? E o que eu percebi Que nesse kit De K-Caps PBT Da Rocket Eles não veem As setinhas, cara Então eu tive que botar Essas teclas aqui Personalizadas, tá? E ficou muito bonito, cara Eu acho que ficou muito lindo Tá? Muito pesado Mas, nada que vai diferenciar Nada que vai atrapalhar Na verdade, aí O seu desempenho E, cara Eu gostei bastante Eu peço que você Vê deixar no comentário O que você achou, tá? Se você já tem essas teclas E já adquiriu elas Eu peço que você Vê também deixar nos comentários Foi as teclas Que mais custo-benefício Que eu consegui achar ali, tá? Eu vou adquirir mais K-Caps Futuramente Para personalizar Tanto o Mark NK500 Como outros teclados Que eu também pretendo Adquirir E em qualidade, cara Em relação às teclas Do Mark NK500 E essas teclas aqui Rocket Cara, eu achei muito mais Qualidade nessas teclas aqui Do que nas teclas Do Mark NK500, cara Principalmente Eu até peguei a tecla aqui Do Mark NK500 A tecla do Rocket Cara É muito mais robusta Do que a tecla Do Mark NK500, cara Em relação à construção Elas são muito mais pesadas Também, eu achei, tá? Em relação à construção Essa, a grossura dele Em relação à aqui É muito mais grossa Do que a do Mark NK500, tá? E também Até mesmo Em relação A resistência E a construção Quando eu pego o Mark NK500 E aperto assim Ele dá tipo uma amassadinha, tá? O Rocket Cara Até dá Mas, pô Tem que botar mais força Pra conseguir Dar uma amassadinha nele Tá? Uma dobradinha assim E ver Que ele vai ceder Cara Gostei muito, tá? Em relação A qualidade A qualidade E também A construção, tá? Vou estar deixando O link mais uma vez Na descrição De vocês Vou deixar o link Na descrição Gostei bastante E agora Vou fazer o teste final A qual Todos vocês também Querem ver Eu vou estar ligando Os LEDs dele Pra vocês Podem estar vendo Tá? Eu fechei a cortina E apaguei as luzes A maioria das luzes, claro Tá ligando aqui Vocês podem estar vendo Ficou assim E claro Como são teclas Mais robustas Cara Vão esconder um pouco mais A luz dos LEDs, tá? E, cara Mesmo assim Não vai fazer muita diferença Porque pra mim O melhor é a qualidade Da digitação E até mesmo A performance Em jogos, tá? Vai ficar um pouco mais Escondido os LEDs, tá? Mas Futuramente Vou estar comprando Novas recaps E vou estar fazendo O teste final aqui No Brawlhalla Pra ver como ficou Até mesmo A sensação de digitação Nos jogos, tá bom? Galera Eu gostei muito Dessas recaps, tá? Principalmente Pelo formato, cara E mais robusto Das recaps, cara Deixam o som Do teclado Mais Opaco Não sei como é que se fala Mas deixou um som, cara Muito mais gostoso, tá? Olha só Deixou Uma sensação, cara Muito mais gostosa Até mesmo A do espaço Muito melhor, cara Do que estava antes Com as teclas originais Do Mechanica 500, tá? Únicos pontos negativos São que não vem As setinhas, tá? E Também Praticamente, cara Não vem As teclas Assim, ó Do Ctrl Se não me engano Windows E aqui é o Alt Se não me engano, tá? Pode se Podem corrigir aí Nos comentários Não vem também No tamanho certinho aqui Só essas teclas personalizadas Que vem o tamanho certo, tá? Também tem como colocar Essas Kick-Apps aqui Personalizadas Por aqui pelo teclado, tá? Eu gostei bastante Eu coloquei As kick-Apps Que eu tirei Do Mechanica 500 aqui Já Pra guardar, tá? Vem bastante Tecla extra, tá? E além disso Vem tecla Enter Mais Até mesmo No caso Se o teclado Tenha teclas numéricas Seja aquele 100% Ou até mesmo 85% Cara Eu utilizei Mais a parte das teclas, tá? Tem bastante tecla Pra personalizar aqui ainda Com umas asinhas O olho de faraó E até mesmo Essa nave Espacial aqui, tá? Praticamente Cara Sobrou muita tecla Pra personalizar Tá? Muita tecla extra ainda E Cara Eu gostei bastante E se você já Utilizou essas teclas Rocket Antes do seu teclado Já adquiriu elas Eu penso Você vai deixar aqui Nos comentários E eu quero saber muito Da sua opinião Sobre essas teclas Aqui, tá? Gostei muito Super robusto, tá? Principalmente Até mesmo O espaço Que vem Junto com O teclado, tá? É bem robusto também Tem como personalizar Vem em duas cores E Cara É sensacional Gostei muito Super recomendo Essas teclas Rocket Da AliExpress, tá? E se você gostou Desse vídeo Muito obrigado Por ter assistido Vídeo aqui Valeu Até o próximo vídeo De que comentou De Filipe Eral Até o próximo vídeo